Música Faz uma semana que clientes e funcionários viveram momentos de terror nas mãos de assaltantes na zona leste da capital. Hoje nossa equipe voltou ao local e por lá muita gente ainda se recupera do que viu. Avenida Grande Circular, a principal rua comercial da zona leste de Manaus, hoje está assim. Há uma semana o cenário aqui era outro. Essa foi a casa lotérica alvo dos criminosos. Aqui eles fizeram pelo menos 20 reféns. A polícia teve que intervir e depois de uma intensa troca de tiros, quatro bandidos foram mortos e um deles se entregou. Nenhum refém ficou ferido na ação policial. Mas e hoje? Como a população absorveu essa situação? Com receio, com medo de voltar tudo aquilo de novo. A população fica assustada, né? E pode acontecer de novo, né? A casa lotérica está funcionando desde ontem, mas os clientes são poucos. Quase nenhum é visto fazendo apostas ou na fila para pagar as contas. Eles sentem medo. Voltar aqui é relembrar as quase quatro horas de negociação com os criminosos. Na verdade, a gente já sai da casa da gente assustado, né? Com medo. Qualquer momento a gente ser assaltado. Porque hoje em dia o mundo está assim, né? Os bandidos estão soltos, né? E nós estamos presos. Alunos universitários da UFAM que vieram de outros lugares estudar aqui no Amazonas estão com dificuldades. Muitos têm contado com a ajuda de colegas e professores. Um dos problemas é a reforma da Casa do Estudante, parada há três anos. A nova Casa do Estudante está assim. A obra foi abandonada pela UFAM por falta de dinheiro. O governo federal cortou o recurso e a construção de 2.300 metros quadrados, que abrigaria 112 estudantes, virou lixeira e local para marginais usarem droga. Já foi licitada, tem empresa vencedora. E a gente está realmente só aguardando esse recurso para concluir que é em torno de 2 milhões e 400, aproximadamente. O único prédio existente que poderia abrigar alunos de outras cidades foi invadido há quase três anos. Ele fica no centro e foi fundado em 1949. Desde a ocupação ilegal, tem sido depredado. O telhado e as janelas foram roubados. Semana passada, parte da marquise desabou. Mas o local não está em reforma, pelo contrário, está ocupado. Porém, não são estudantes que estão no local, criado há mais de 50 anos. O que a gente vê são correntes e moradores, ocupando, aparentemente, de maneira irregular, o que deveria ser moradia para universitários. Vocês são estudantes? Não, mas eu não posso dar entrevista. Tá, mas quem é o responsável? O problema está na justiça, mas segundo a prefeita da UFAM, o prédio não tem mais condições de abrigar estudantes. Precisa de muitas adaptações, realmente é uma residência muito antiga. Sem residência, sobra aos estudantes o auxílio moradia, no valor de 300 reais. Mas são apenas 120 vagas para Manaus e nem todos podem ter o benefício. O estudante, ele é avaliado a partir da sua situação socioeconômica familiar, tá? Recebendo, devendo receber até um salário mínimo e meio para poder ser contemplado, tá? Ser oriundo da escola pública, tá bom? Quem não se enquadra tem que contar com a sorte, ou com o anjo, como a professora Ana Lúcia, que ajuda alunos que vêm de outras cidades a estudar em Manaus. Ela tira do próprio salário. Eu tenho dois filhos. A minha filha mais velha já terminou a faculdade, o outro está finalizando. E eu sempre quis também, que o fato deles também não estarem perto de mim, eu pensei assim, eu queria que alguém os ajudasse, né? Eu pensei dessa forma. E como eles não estão aqui mais, inclusive eles já estão se virando, eu fiquei um pouco mais, assim, folgada nesse ponto de vista financeiro, assim. Não vou dizer também que sobre, mas a gente tem como ajudar alguma pessoa que não tenha tanto. O Jonathan é um dos alunos ajudados pela professora Ana. Nascido em Volta Redonda, no interior do Rio de Janeiro, veio para o FAN em janeiro deste ano, em busca do sonho de se tornar engenheiro de pesca. Nos seis primeiros meses, só não passou necessidade, graças à professora. Minha família é uma família humilde, não tem condições de mandar dinheiro, mandar recurso financeiro. Recentemente, Jonathan conseguiu a Bolsa Auxílio Moradia e o Auxílio Estudantil, que garantem R$ 600 para ele pagar o aluguel, se alimentar e ter outras despesas. Procura deixar a alimentação de modo mais barato, né? Diminuir o custo na alimentação, buscar recursos, por exemplo, uma casa mais barata, buscar também recursos de transporte que facilite, corte o custo do ônibus. No caso, eu venho de bicicleta todo dia. De lá para cá, vou e volto, todo dia de bicicleta. E o ministro da Educação anunciou hoje, durante um evento na UFAM, a liberação de recursos para a conclusão da Casa do Estudante. As obras da Casa do Estudante da Universidade Federal do Amazonas iniciaram em 2012, mas no ano de 2015, sofreram interrupções devido a um embargo ambiental. São três anos de abandono. O ministro da Educação, Rocieli Soares, anunciou hoje que, através de um termo de ajustamento de conduta com o IPAAM, foi possível receber a autorização necessária para a retomada das obras. O investimento é para garantir todos os recursos que a universidade precisa, dois milhões e meio de reais, para concluir a obra até o ano que vem. O local tem capacidade para abrigar 144 alunos. E faltam apenas 40% para a conclusão da obra. Permitindo que os nossos alunos, principalmente do interior do estado, e também de outros estados, possam ter um local adequado dentro do campus universitário, quer dizer, terá um deslocamento muito rápido da casa para a faculdade ou instituto onde eles estudam. Fica a boa notícia para os alunos que precisam. A Casa do Estudante deve ficar pronta em apenas oito meses. Uma boa notícia, né? E mais de 80 mil candidatos estão inscritos no vestibular da OEA e do sistema de ingresso seriado. As provas vão ser aplicadas domingo, segunda, terça-feira e quarta-feira. Sala lotada na véspera da prova é viradão para o vestibular. Chaves começa a citar uma república bolivarista e um discurso anti-imperialista. 12 horas de estudo sem parar. Para eles é a melhor maneira de aproveitar o tempo. Eu tenho 16 questões para a prova de amanhã. Aí eu te pergunto, dar 16 passos à tua frente, vale a pena? É isso que eu entendo, entendeu? Quando eu falo de viradão. Então nunca é demais. Não, a gente tem que estudar até o último minuto. O Gabriel deixou o descanso para a madrugada. Ele vai tentar medicina pela segunda vez. Descansar na véspera? É, eu acho que não é uma decisão muito inteligente, porque você tem que aproveitar o seu tempo de uma melhor forma possível, entendeu? Além de estudar, a Daiane tem tentado relaxar na véspera da prova. Muitas pessoas normalmente sabem o assunto, só que devido ao nervosismo, a pressão social da família e tudo, porque normalmente já era para estar na faculdade, aí isso gera meio que o nervosismo. 82 mil candidatos disputam 5.337 vagas de 52 cursos da Universidade Estadual do Amazonas. As provas do vestibular vão ser aplicadas nesse domingo em 62 municípios do Estado. As provas do vestibular acontecerão no domingo e na segunda-feira, dia 21 e 22, e as provas de acompanhamento 1, 2 e 3 do SIS vão acontecer na terça-feira, dia 23. As provas começam a 1 da tarde, horário de Manaus. O Jornal em Tempo de hoje termina aqui, mas você também pode acompanhar nosso conteúdo pelo portal em tempo e nas redes sociais. Uma ótima noite para você e aproveite o fim de semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho